O que é o ExpoCast? O podcast feito para você, parceiro reparador, para você de todo o segmento automotivo. A Expo Peças sempre trazendo grandes parceiros e trazendo tecnologia e informação para você do segmento automotivo. E hoje estamos aqui com super convidados, estamos aqui com o super time da ZM. Hoje estamos aqui com a Poli, com o André e também com o Rafael, que faz parte do time da ZM, porém, da equipe de Copa Truck. Então nós vamos falar para você aqui hoje sobre tecnologia, sobre corrida, vamos falar sobre lançamento e também dicas técnicas para você. Porque o time da ZM sabe tudo e mais um pouco e depois também deixe lá nos comentários suas perguntas. Fique à vontade porque a gente vai encaminhar essas perguntas aqui para o time da ZM responder para você. Poli, vamos começar, primeiras damas, né? Com certeza. Então, Poli, por favor, se apresente, conte um pouco da sua história, porque esse segmento cada vez mais trazendo mulheres, né? Então a gente tem muita satisfação. A Expo Peças adora quando isso acontece, porque na Expo Peças nós temos até um espaço mulher, palestras para as mulheres. Então a Expo Peças também é a Casa da Mulher, então seja bem-vinda. A gente está no mês da mulher, né? Isso aí, que bom. Que bom. É. Vale a pena. Não vamos mexer tanto a bola dela assim também, vamos um pouco devagar, senão a gente não fala. Senão a gente não fala. Ele nem começou, né? Nem começou. Poli, então fica à vontade, se apresenta. Que bom ter você por aqui. Para nós é uma satisfação, um enorme prazer e uma honra contar com você aqui nesse podcast. Paulo, obrigada pelo convite, a gente se sente muito honrado estar aqui hoje, contando um pouquinho da história da ZM, da nossa história. E no mês da mulher, né? Representando a mulherada aí do segmento, muito feliz de estar aqui. Poxa, que bom. E você, Rafael? Agora, fala um pouco aí do Rafael. Muito obrigado por você que está aqui. O Rafael, que é piloto já há vários anos, vai contar para nós aqui um pouco da história dele. Rafael, muito bem-vindo. Obrigado. Obrigado aí por vocês tirarem da agenda de vocês, que eu sei que é muito apertada, né? Vida de piloto, próximo da corrida e você estar aqui conosco. Muito obrigado. Obrigado a você, Paulo, pelo convite de estar aqui no programa. E vamos contar um pouquinho da minha história no automobilismo, né? E da Copa Truck. E é um projeto que vem em parceria com os meus patrocinadores, né? Então a ZM é um dos meus principais patrocinadores. E é um projeto que começou na Copa Hyundai em 2020. E a gente veio migrando e procurando novas oportunidades no automobilismo para demonstrar melhor as peças e os produtos dos meus parceiros, né? E a linha pesada hoje vem se destacando muito para os meus patrocinadores. E é aí que a gente começou o projeto no ano passado, né? Poxa, muito bacana. André, satisfação, muito obrigado. O André acabou de chegar em Goiânia e já veio aqui para o ExpoCast. Estou parecendo até artista, rapaz. Que coisa. Então, eu comando lá o time de engenheiros da ZM. Então a ZM, que é uma fábrica nacional, indústria brasileira, com um time de engenharia para dar o suporte aí para todo o mercado, né? Então a gente começou a parceria com o Rafa. É sempre gratificante para o engenheiro poder ver o seu desenvolvimento, né? As peças que a gente faz a concepção, com tanto carinho, está numa competição, né? Está ali exposta para testar realmente a durabilidade, o funcionamento. Então a gente fez um início realmente com a HB20, com a corrida, onde a gente não tinha muita abertura de testar peça. Era mais um campeonato fechado, né? Com os carros fornecidos pela montadora. E agora já com a Copa Truck, muito diferente, né? É realmente um campeonato de marcas como se fosse a Fórmula 1. A gente tem a oportunidade ali um pouco antes, faz um mês mais ou menos que a gente esteve lá na equipe, pôde instalar nossas peças. Então a gente tem todo esse envolvimento com o caminhão aí. Estamos bastante entusiasmados aí para essa temporada. Poxa, muito bacana. Então você vê como que funciona, né? O nosso mercado automotivo é muito dinâmico, né? Então você fabrica e já tem ali o laboratório de teste, né? Porque acredito eu que o esforço do caminhão no dia a dia é bem menor do que lá na pista, né, Rafael? Com certeza. A gente tem um caminhão de 5 toneladas, que chegaria 200 por hora no final da reta. Então é um esforço muito alto. A gente passa em cima de zebra, sai da pista, pega buraco, tudo em alta velocidade. Acelera e freia, né? Então assim, a fadiga em cima do equipamento é muito grande, né? E também temperatura, né? Porque a gente fica ali uma hora correndo e pega um dia quente aqui em Goiânia, por exemplo, seco com 35 graus. Imagina a temperatura do motor, dos pneus, dos freios. Os freios chegam a quase 800 graus. Então a gente está no limite do limite da performance da máquina, sabe? E ali a gente consegue testar muito bem os componentes aí. E a ZM vem providenciando ótimos componentes, né? Motor de partida, parafuso, porca, alternador, os terminais. E a gente está tendo um ótimo sucesso aí com a performance do meu caminhão. Caramba, que bom. Então antigamente peça que trocava toda a corrida, agora com a ZM... Não troca mais, troca uma vez e esquece. É, e tem alguns processos interessantes de... Até o parafuso de roda parece um componente tão simples, né? Mas o peso na roda, ele faz muita diferença para um carro de corrida, para um caminhão de corrida. Então tem toda uma forma de você tentar aliviar o peso, usar um componente que tem um design reduzido, para você não ter um peso tão importante assim na roda, né? Então tudo isso a gente acaba trocando informação, leva muitas vezes para a fábrica, faz uma avaliação com o time de engenharia e seleciona os componentes que vão entregar o torque necessário, mas não ter uma massa tão grande que vá prejudicar aí o desempenho do caminhão na corrida. Poxa, imagina, e se suporta ali 800 graus ali perto na roda ali, né? Que deve esquentar pra caramba também. Imagina aí rodando no dia a dia tranquilamente aí. Então o cara também que instala a ZM lá, o parafuso de roda, né? Tá tranquilo, né? Polly, mas e aí você, né? A gente depois vai saber aqui como que esses dois aqui entraram no segmento, como que o Rafael começou lá na carreira dele, mas aproveitando esse mês da mulher, né? Esse papel maravilhoso que a mulher tem no nosso segmento, como que você, como foi sua trajetória, como que você começou, como que você caiu lá? Então, a ZM foi meu primeiro emprego, na verdade, fora trabalho com a família, né? Eu comecei trabalhando na empresa da minha família, me formei na faculdade e decidi que eu precisava ter outras experiências, né? Viver uma vida profissional que fosse mais desafiadora, vamos dizer assim. Não que empreender não seja, né? Mas, caí na ZM, através de uma indicação da própria universidade, lá conhecer, nem sabia que tinha ZM na cidade, não sabia nem o que era o motor partida, nada, nada, nada. E entrei lá para ser uma assistente de marketing e fiquei até hoje. Então, são 13 anos de empresa, de casa, com muito orgulho, né? Porque, como a gente falou antes, é um segmento muito masculino, né? A gente vê a presença masculina muito forte, mas cada vez mais a mulher tendo a representatividade muito forte ali, né? É um orgulho. Que bom! E os desafios, assim, no início? Porque você entrou como assistente de marketing, aí, tranquilo, lá interno, fazendo marketing e tal. E hoje você visita, né? Você visita palestras e clientes e tudo. Você foi crescendo lá. Como que foi nesse início? Teve bastante desafios? Teve muito desafio, né? Porque, desde o início, eu entrei como assistente, mas acabei atuando numa área muito forte, porque o próprio coordenador da época, quatro meses depois, se desligou da empresa. Então, eu assumi muita coisa que, na época, eu não fazia ideia do que era, né? E foi desafio atrás do desafio. E essa exposição, falar aqui, né? Fazer palestra, visitar clientes, isso foi um desafio pessoal mesmo, né? Porque eu ainda sou um pouco tímida, digamos. É? É. Sabia, não? Sabia, não? Não sabia? Mas, e cada vez é um desafio que a gente faz. Ah, vamos fazer vídeo? Vamos fazer, né? Então, todos os desafios aí, eu topo e... Vinha você topar. Vamos lá, vamos para a rua, vamos conversar com o cliente, entender as necessidades, expor a marca cada vez mais, né? Eu acho que essa aproximação, ela é muito importante para a gente entender o mercado cada vez mais, né? Com tanta concorrência. E eu gosto muito, viu? Que bom. Que bom que você pegou essa paixão, né? Eu falo que dá graxa, né? Quando você entra no segmento assim, dá graxa no sangue, né? Ah, não tem jeito, né? É impressionante, é impressionante. Eu não me vejo trabalhando em outra coisa. E sua primeira visita, assim, que você foi atender um cliente, assim, aquele pessoal? Porque o segmento era, na época, né? Hoje ainda tem, assim, questão de... Tem as mulheres, essa introdução muito forte da mulher. Mas, antigamente, ainda tinha um certo preconceito, né? Tem, sim. Tinha ainda, né? Até tem histórias engraçadas, né? A primeira feira que eu participei, então, eu organizei a feira inteira e me envolvi com muita gente, só que sempre lá dentro da fábrica e tal. Fui pra feira e o pessoal vinha, mas... Mas tu é apoliana? Eu, na época, era muito nova, né? Tô 13 anos lá, então... Era uma menina. Vai entregar a idade. Você entrou com quantos anos na empresa? Pô, faz a conta aí. Eu tinha 21, era bem novinha, então... Você já tinha acabado a faculdade ou tava? Já, já tinha acabado. Me formei em fevereiro, abril, eu tava na Zeme. Ah, legal. E o pessoal, assim, mas o Napoleano, tu é, tipo, a responsável do negócio? Tu é, sou? Então, sempre teve um... Eu não vou dizer que é uma resistência, né? Porque a resistência tá... A gente sente isso. No fim, eu me divertia. Que legal. E aí, você chegou lá, o pessoal assustou, né? Falou, queria falar com... É que nem a história aqui, né? A gente fala da Aline também, uma mulher importante no segmento. Ela quem cuida da Expo Peça, né? Nossa, Dona Aline. E eu falava Dona Aline, Dona Aline. Aí, um dia, o cara conversou com ela e falou, Nossa, eu achava que você era uma velhinha. Dona Aline? Dona Aline? É. É, as mulheres aqui do segmento automotivo surpreendem a gente, né? É, e a mulher falando de peça de carro, né? Pois é, falando... Conhecendo, às vezes, muito mais, né? De carro, de peças, né? De falar de... Hoje, falar de um automático, né? De alguns componentes. Mas, com certeza, você dá show, né? Você sabe mais do que muito homem. Muito barmanjo. É, muito barmanjo. Agora, aproveitando o gancho, assim, da participação da mulher, uma coisa que chama muita atenção do pessoal que visita a ZM, é o fato da montagem do solenoide. É um componente super complexo, delicado, cheio de componentes. O predomínio é de mulheres. É uma característica dessa linha de montagem. Uma delicadeza, né? Justamente pela delicadeza da mulher e pela... Por ser muito detalhista, né? Então, não esquecer nenhum componente. Atenção, né? Ter mais atenção, mais concentração. Então, chama muita atenção. O pessoal chega na fábrica, quando olha a linha de montagem solenoide, é o... Pô, mas as mulheres aqui... O predomínio é mulheres. Os homens aqui não tem vez. Não tem. Muito bacana. E dá uma oportunidade também, né? Porque, nesse mundo tão masculino, aí você dá uma oportunidade para ter uma linha de montagem só de mulheres também. Isso é uma empresa que tem consciência também de que essa responsabilidade de trazer todos para o segmento é nosso também, né? Da indústria também, né? E você falou solenoide, eu falei automático, né? Porque eu comecei lavando peças no segmento automotivo com 14 anos. E no autoelétrico. Eu fui eletricista até 26 anos, pô. Ah, que legal. Aí, na minha época, ainda era automático, né? Então, aqui em Goiás, a gente falava automático. Aí, solenoide e tal. Ah, tem uma lista de termos para essa peça. Cada peça, assim, né? Tem uns vídeos legais. A coisa que é muito querida, ela tem vários codinomes, né? É. O relê de partida. Relê de partida, é. Solenoide, automático, né? Tomático também. Tomático. Tomático. Solenoide. Inclusive, eu instalei ZM na época. Quando começou a chegar a ZM, né? O pessoal que eu trabalhava na hotel, começou a comprar. E a gente instalava. Estalava bastante. Então, assim, eu conheço já desde a minha época de eletricista, né? Então, pra você ver, é uma empresa que tem tantos anos como... 40 anos agora em abril. 40 anos, né? É. Só que eu não fui no início, não, tá? Eu já comecei, eu já devia ter uns 15 anos, uns 30 anos de ZM já. Eu já joguei um verde aqui. Rafael, e você, meu amigo? Como que foi essa conexão com a ZM? E também, como que você começou? Como que foi a sua história? Porque você falou a sua idade pra mim ali, né? E nós conversando lá, naquele dia, você falou pra mim que já tinha 13 anos que estava correndo, né? Não, 25. 25 anos? Tenho já 25 anos de carreira como piloto. Pois é, você começou com 13, né? Não, comecei com 6. Com 6, cara? É, eu tô com 31 agora. Olha só, eu queria me deixar ele mais velho. É, então... Mas ele é mais velho que eu, né? Então, meu pai começou a correr de kart quando eu tinha uns 3, 4 anos de idade. Eu sempre curtia, né? E fiquei louco, né? Imagina uma criança vendo carro de corrida passando na frente. Gostava muito de Fórmula 1 também. E aí, comecei a brincar com kartzinho de aluguel com 6 anos. E com 8 anos, ele me deu o primeiro kart. E aí, desde então, comecei a competir campeonatos e não parei mais. Então, eu fiz toda a minha carreira. Só o brinquedo que foi crescendo, né? É. Saiu do kart. Agora, tá grande, né? O caminhãozão. Então, eu fui passando por várias categorias até chegar na maior delas. É. Na trunk. Então, eu cheguei a correr de Fórmula Ford, Fórmula 2000, Fórmula 3. As fórmulas, né? O foco era chegar na Fórmula Indy. Eu voltei pro Brasil. Como eu não conseguia mais patrocínio. Porque, assim, o automobilismo é muito difícil. A questão financeira, né? É diferente de qualquer outro esporte. Por exemplo, um futebol ou um tênis. Você consegue treinar com pouco recurso. Mas no automobilismo, você precisa de muito recurso. É verdade. Então, é muito difícil. Esse pontapé inicial é muito difícil. Você precisa de algum parceiro, né? No começo. Que seja um tio, um amigo, um pai, alguém pra te ajudar a começar. Porque, pra você começar a mostrar retorno nesse esporte, você precisa de um investimento inicial. E aí, acabei que eu não consegui mais patrocínio pra ir pra Fórmula Indy. Voltei pro Brasil e refiz um projeto pra chegar na Stock Car. A gente sempre tem que fazer um planejamento, um foco de onde a gente quer chegar na nossa vida, né? Na carreira, em qualquer negócio. E aí, eu fiz um novo planejamento e o foco era chegar na Stock Car. Então, eu corri de Fórmula de Mini Challenge, que era um Mini Coopers. E fazia o mesmo circuito, o mesmo evento da Stock Car. Eu já aprendi as pistas, conheci as equipes e tudo mais. Depois, corri na Stock Light, fui vice-campeão. E aí, já migrei pra Stock Car. Corri dois anos de Stock Car. E depois, surgiu uma oportunidade de correr na Europa pela Lamborghini. Então, corri no ano seguinte, Campeonato Europeu Mundial. Fui vice-campeão mundial de Lamborghini. E depois, também, tive uns acertos com uma nova equipe pra correr. Perderam o patrocínio e tive que voltar pro Brasil e refazer a carreira. Recomeçar. É, depois eu voltei pra Stock Light, corri na HB20, que era uma categoria nova que lançaram. E um campeonato muito bacana com apoio de fábrica. Então, no primeiro ano, eu fui campeão da categoria, em 2019. E foi ali em 2020 que a gente começou a parceria com a Zemina. Então, os meus parceiros tinham uma pessoa em comum e indicaram como um piloto que eles queriam entrar nesse segmento de apoio ao esporte, né? Porque a marca é uma marca excelente, né? Uma empresa maravilhosa. Como eu sempre falo, a empresa mais bonita que eu já visitei na minha vida. É verdade. Todo mundo vai visitar, porque é maravilhosa a empresa. E a gente começou essa parceria muito bacana. E agora, com a Tranca, a gente teve a oportunidade de fazer um trabalho ainda mais unificado. Mais sinergia, né? A engenharia, com o marketing, trazendo os clientes, trazendo as peças para o caminhão. A gente fez essa junção maravilhosa que foi a Copa Truck. É, que bacana, que história. Tem muito mais por aí de história para você. Fique aqui conosco. E para você que não se inscreveu ainda na Expo Peças, corre lá, faça sua inscrição para você ficar por dentro de tudo que acontece no segmento automotivo. para você saber mais da ZM, saber mais do Rafael aqui, das equipes da Copa Truck. E faça sua inscrição no expopeças.com.br. Segue aí, curte o ZM e também arroba a Expo Peças. E o do Rafael, ele vai te falar agora aí, para você começar a seguir ele e ver as corridas aí maravilhosas. E meu Instagram é rafael.phabate.com.br. Aí, vamos seguir aí o Rafael também, para você ficar por dentro de tudo que acontece na Copa Truck. E olha só, tem uma das perguntas, Paulo, que o pessoal sempre fala, e foi até bastante agora essa semana, de como entrar na Expo Peças. O que é que precisa? Basta um quilo de alimento não perecível para você participar da Expo Peças. Bacana. É, super simples. Então, o amigo que quer ir para a Expo Peças, pode ir lá e você vai só um quilinho de alimento para ajudar as famílias que precisam. Bacana. André, agora é sua vez, André, de contar aí como foi sua história, como que você veio para a ZM. Bom, eu me formei em engenharia, sempre fui ligado assim a carro, sempre gostei muito de carro. Fiquei um ano na época da engenharia ainda, um ano morando na França, fazendo uma parte, uma perna da engenharia por lá. Pude me envolver lá, na época eu fiz um estágio na França, numa indústria que fabricava turbinas de avião. Caramba. Então, a aeronáutica também me chamava a atenção assim. Então, depois voltei, terminei a faculdade no Brasil, e como tive experiência na França, acabei iniciando a minha carreira de engenheiro na fábrica da Renault. E acaba continuando trabalhando no avião, né? O ZM é um avião, né? É boa! Está sempre voando. Então, eu tive essa experiência na fábrica da Renault, trabalhava na engenharia. Na época, inclusive, foi os dois campeonatos do Alonso, foi no período que eu estava lá, então tinha muito envolvimento do pessoal, assim, na intranet da empresa, com o título e tudo mais. Naquela época, a Renault ainda estava com a sua marca como equipe, né? Então, foi uma época de glórias ali para a montadora. E depois acabei indo para a ZM. A minha família é de Santa Catarina, e eu queria voltar para estar perto da família. E comecei a buscar algumas oportunidades por ali, e vim para a ZM para iniciar o projeto na época, isso foi há 12 anos atrás, quando a ZM estava entrando para montar os aparelhos completos. Não só o solenoide, mas os aparelhos completos, né? Então, entrei ali para fazer a gestão de operação. Motor de partida e alternador completo. Motor de partida e alternador, né? Então, existia ali uma leitura de mercado que a hora do autoelétrico estava começando a subir muito, né? Então, compensaria mais a substituição do aparelho do que a reparação, né? Próximamente dito. Então, foi um período bem bacana, a gente conseguiu construir ali essa linha de produtos, né? Que a gente tem até hoje. E depois, depois de alguns anos, eu acabei assumindo a engenharia de produto na empresa. A gente também começou a diversificar muito para a linha mecânica, né? Hoje a ZM, ela não é só conhecida pela linha elétrica, pelos solenoides, mas também pela sua linha mecânica, né? Então, não só os parafusos de roda que estão hoje no caminhão, mas temos também toda a parte de suspensão e direção. Então, a gente tem barras axiais, bieletas, terminais de direção, né? Então, no nosso planejamento estratégico, a gente está vendo que com a chegada do carro híbrido e elétrico, o motor de partida e alternador já não existe mais, né? Sim. E já os componentes de suspensão e direção, enquanto o carro não voar, eles vão estar lá, né? É. Vão torcer para não voar tão rápido. E se depender de Goiânia, você vai vender muita peça, viu? Porque buraco tem bastante. Nossa, é verdade. Tem buraco na estrada, a gente vende. A gente acabou... Entrando em alguns, né? Tentando desviar, mas não foi possível. Não, não. Pois é. Mas é... E essa parceria com as corridas, assim, é um negócio que envolve bastante o time de engenharia, né? É bacana, assim, você conseguir motivar todos, assim, com essa questão do esporte, assim, né? E tentar fazer uma peça melhor. Você buscar uma alternativa através de um software para fazer uma análise, diminuir o peso do produto, verificar como tornar aquele terminal de direção, por exemplo, mais robusto para aplicação. Então, a coisa que a gente acaba se envolvendo traz uma melhoria para o produto pensando ali na corrida, no caminhão e depois aplica para o veículo de rua, né? Então, é um benefício que te inspira a buscar uma coisa nova, assim. E uma pergunta, assim, que às vezes muita gente, a gente que é do segmento e tal, muitas pessoas falam, falam assim, aquela peça que está rodando ali, é a mesma que vai para o mercado? Aquela peça que está no caminhão do Rafael ali, sofrendo aquele desgaste e tal, é a mesma que está lá no seu estoque para ir para o mercado? Tem as mesmas características, é a mesma peça. Então, a peça do veículo que está ali naquela condição super extrema é a mesma qualidade que a gente usa para o veículo de rua. É a do estoque, a gente tira da caixa, do estoque, leva na caixa, é exatamente a peça. Eu recebo quase toda semana a peça lá no escritório, para colocar no caminhão. Manda aqui! De repente até ele, o que está acontecendo? Que peça é essa? Não, eu esqueci de mandar essa e tal. É, está chegando mais, vamos ver. Está trabalhando com outra coisa agora? O que acontece, por exemplo, assim, as peças de direção, vamos dizer, que o caminhão que sai de fábrica lá, ele tem uma barra de direção, né? Que é um tubo, né? Nas duas extremidades ali tem os extremidades de direção. Lógico que lá no caminhão de corrida existem algumas adaptações que são feitas, né? O conceito é o mesmo, existe também uma barra, mas muitas vezes essa barra não faz o mesmo percurso do caminhão que é vendido na concessionária. Não precisa girar tanto, né? Não tem tanto ângulo de extensão de roda, etc. Você consegue aliviar mais o peso. Mas como a gente tem um portfólio muito bom já dessa linha, então a gente consegue ter a peça que foi adaptada ali e consegue chegar na solução que eles precisam, né? E essa linha já de suspensão, vocês estão com quantas linhas e quantos itens hoje? A linha de suspensão e direção pesada foi uma linha que a gente iniciou no começo do ano passado. Iniciamos pelos terminais de direção, que são realmente as rótulas, vamos dizer assim, de quando a gente vira o volante, você vai ter aquela articulação final, né? Então, um caminhão normalmente tem quatro rótulas dessas. E são os principais itens de desgaste, porque sempre que você vira o volante, aquela articulação vai desgastar um pouco, né? É como se fosse o nosso joelho, vamos dizer assim, né? E hoje a gente tem uma linha bem completa para a linha pesada nacional. A gente tem 55 itens lançados, a gente cobre mais de 95% da linha. E os nossos próximos passos vão ser os tirantes, que seria a bieleta do caminhão, vamos dizer assim. E depois vamos entrar na linha das barras mesmo, de direção. Então, previsão de lançamento aí para o segundo semestre. Caramba, então tem muita novidade aí. Tem bastante novidade, bastante trabalho para a gente lá na engenharia. E para o Rafael também, né? E para o marketing também, né? Porque isso aí tem que sair da fábrica, né? A gente fica gerando trabalho para o outro. E o mais interessante, eu acho que é muito bacana para você que cria, é ter a resposta de alguém que tem esses anos todos de prática, né? Porque assim, se você passa por um frotista normal, ele vai rodar 2 mil quilômetros ali e tal, até voltar com a peça, etc, né? Com 5 mil e tal, demora mais tempo, né? E nem todo o pessoal que está pilotando um caminhão ou dirigindo um caminhão hoje é piloto, né? Porque o piloto, ele tem o ouvido ali, tem que estar igual um cara que toca instrumento, né? Tem que estar afinado ali, né? E às vezes o cara que é motorista, ele não tem tanta prática, né? Assim, do dia a dia. Então, acredito que deve ser muito bacana também você ter um feedback de alguém que entende pra caramba, né? É, esse feedback é importante. A gente, na temporada passada, a gente já, a gente iniciou o desenvolvimento, lançou e instalou no início da temporada o terminal de direção e foi monitorando junto, né? Até nos primeiros treinos que a gente fez, a gente conseguiu gravar algumas imagens com a GoPro no próprio caminhão, assim, na pista, né? Terminal articulando. Quase perdemos uma GoPro numa passagem de zebra, mas ela acabou sobrevivendo. Sim. E é uma experiência realmente muito interessante. E essa questão do teste ali, né? E você já pega esse feedback, já traz, já faz a peça ali, tá boa, vamos jogar pro mercado, né? Pra trabalhar isso, né? Aí é papel do marketing, né, Poli? É. Jogar aí, fazer o pessoal ficar conhecido. A parte divertida fica comigo, né? Quer começar o gadinho nas palestras? E é muito bom, né? Quando a gente pode falar de um produto e acreditar no que a gente tá falando, né? Dizer que o produto realmente é de qualidade, né? Que realmente é testado. Isso torna o trabalho da gente até mais fácil, né? E falar da marca ZM também, já com toda a experiência que tem de elétrica, né? A gente consegue agregar esse valor que a marca tem e ter um retorno muito positivo. Então, trabalhar com marketing na ZM é fácil. É tranquilo. É tranquilo. E tá... E o mercado da ZM hoje é só no Brasil? Não, não. A ZM tá no mundo inteiro, né? No mundo inteiro. Ela exporta, né? Então, as nossas peças estão em todos os cantos aí do planeta. Então, tem peça fabricada na ZM que não tem nem a frota no Brasil? Sim, sim. A gente tem peça que não tem aplicação nenhuma aqui. Inclusive, na linha de suspensão e direção, a gente tem alguns dedicados aí pra alguns mercados. A gente escuta a demanda muito do cliente. Então, a gente faz, sim, peças pra mercados diferentes do nosso. Então, acaba atingindo aí com essa linha da ZM que é muito grande, né? Você acaba atingindo aí mercados importantes aí. E, tipo, entrar no mercado europeu, que é um mercado mais restrito, né? É qualidade. Como diz o Rafa aí, quem visitou a fábrica sabe que vai longe mesmo, né? São quantos países que a ZM... Tinha que estar presente em mais de 120 países, né? Caramba. O mundo inteiro, praticamente. É. Clientes, uns 70 clientes aí. E é uma organização que tem por trás disso que você não imagina, né? Não. Mas você pensa o seguinte, só da linha de solenoides, né? Ou automático, como você conhecia na sua época de eletricista. A gente tem mais de mil modelos diferentes. Caramba. Esses mil modelos diferentes vão ter uma gravação a laser pra cada peça, que tem que estar documentado. É. E quando você exporta pra mais de 100 países, a sua etiqueta de produto tem uma característica diferente, né? Então, a gente vende mesmo a etiqueta em português como uma etiqueta em árabe, né? É. Que você escreve da direita pra esquerda e de baixo pra cima. Então, a gente tem que ter um controle não só do produto, mas de toda a logística da fábrica, né? Todo o processo, né? E o legal da ZM, o que me chamou muito a atenção desde o início, foi essa coisa de deter todo o processo, né? Desde o desenho da peça até a peça dentro da caixa, até a logística disso tudo. Então, a gente consegue acompanhar isso tudo, que nem ele falou. Tudo lá dentro. Tudo lá dentro. Não terceiriza nada, busca toda a tecnologia. Muita coisa, a gente é. Buscada lá dentro. A gente é muito verticalizado, né? Na linha do automático, por exemplo, em média um automático tem 70 componentes diferentes. Caramba! É. Desses 70 componentes, o que a gente não fabrica é a gente mesmo, que a gente não compra a matéria-prima e transforma, é a mola, que a gente compra de fornecedor, e a arruela de pressão. Todo o resto a gente faz. Parafuso, porca, arruela lisa, terminais, tampa injetada. Carretel, caramba, carcaça ali, tudo. Sempre que a gente traz um candidato de engenharia para fazer entrevista, eu brinco que a Zeme é uma Disneylândia para o grupo de gente. É? Porque você tem todos os processos. É conformação a frio, você tem estamparia, injeção, ferramentaria própria, então a gente cria o próprio ferramental de injeção. Caramba! E quantos hoje tem trabalhando lá? Quantas pessoas hoje? Tem 750 pessoas, 800 pessoas relativas. É muita gente. Até uma curiosidade bacana, eles criaram aquele lab, né? Ah, o Lab Car. O Lab Car. E agora tem o Lab Truck também. Lab Truck. Então eles têm lá dentro da empresa uma oficina mecânica, onde eles fazem os vídeos, as gravações e mostram para o... divulgando nas redes sociais, como faz a troca das peças e tudo mais, para explicar para os mecânicos. Então eles têm um laboratório interno, uma oficina interna para fazer esse tipo de demonstração. Com essa linha de suspensão, a gente começou a aplicar nos carros, né? É uma linha que precisa mesmo testar, rodar. Então hoje a gente tem mais de 150 carros, né, André? Já rodando com os carros. Já rodando? Já rodando em teste com as peças Zeme. Inclusive a frota da polícia, né? Então isso... Aí tem que andar bem. Tem que andar na linha, André. Eu ouso dizer que até é um pouco mais desafiador do que a Copa Truck. A gente faz a instalação nos veículos da Polícia Militar da cidade e nos veículos do BOP de Santa Catarina. Olha aí, ó. Estou falando. Então é uma responsabilidade, né? Então é a primeira vez que chegou uma viatura do BOP com dois oficiais do BOP armados e com fuzil, assim. O pessoal falou... Então a pessoa ficou meio apavorada. Vem buscar quem aqui, né? Os engenheiros são obrigados por fazer um negócio bom, hein? Pô, senhor, agora aquele negócio que a gente estava pensando, vamos melhorar. Vamos melhorar, não dá. Vou deixar assim. Ô, Rafael. E nesse... Você está há quanto tempo já na Copa Truck? Essa foi a minha segunda temporada. Fui sem estreia no passado. Inclusive eu estava numa equipe oficial da Iveco. E esse ano eu mudei para a Mercedes. Então isso até é uma relação bacana que a Zeme cria com os próprios fabricantes, né? Com as marcas automotivas, né? Então a gente estava prestando um caminhão que era de um jeito. E cada caminhão era de um jeito, né? Então a gente estava no Iveco e tinha todo, como eu falo, o desafio de instalar as peças no Iveco. E de um ano para o outro a gente já mudou e já virou desafio para instalar as peças na Mercedes e ver o que a gente pode melhorar. Então é legal que até essa mudança de marca foi legal que a gente acelerou o nível de experiência que a gente está tendo das peças. E hoje a equipe precisa ter quantos caminhões? Então, na verdade, não tem número para isso, né? A gente tem equipes com oito caminhões. A minha equipe, que é a SG Motorsport, está com sete caminhões. Temos equipes com três. Não existe um número. Todos correm? Todos correm ou tem que ter um reserva, assim? Não, não tem reserva. Todos sete correm? Sim, o sete corre. Mas se quebrar alguma peça, você troca, né? Por exemplo, hoje quebrou um motor na pista. Então o pessoal já desmontou o caminhão. A gente estava sacando o motor. Leva o motor ali, tipo, né? A vida do mecânico ali não é fácil, né? Nossa! Não é fácil, é tudo muito pesado, né? Nossa, só... E hoje tem média de quantos caminhões correndo ali? Então o grid tem um limite de 28 carros, 28 caminhões, e a gente está no limite dos 20 caminhões. Então são 20 caminhões correndo. Caramba, é caminhão pra caramba. Ainda tem espaço para a gente, se a gente quiser iniciar. Se quiser pegar uma equipe aí, né? É, vamos lá. Pegar um caminhão aí. Tem duas mulheres na Copa Truck, esse ano tem mais uma. Inclusive junto com a nossa equipe. Ah, é? Que legal. Está passando a estreia dela. A Débora já corre, a Débora Rodrigues já corre. Eu já vi, eu já vi. 15, 20 anos na categoria. E a Bia agora chegou pra representar aí. E está na sua equipe. Vou pensar no que ainda está. Isso. Será que eu chego? Acho que nem por último não chego. Chega, 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 André. Não pode usar o celular. Ah, tá. Não, então não quero. Não, não fala por quê, né? A gente tem mania de falar de celular, né? Eu dirijo, eu mando mensagem, até isso aqui depois corta, tá? Eu mando mensagem, eu respondo e tal, dirigindo, dá aquele tempinho, a gente faz e tal. Não faz isso não. E eu nunca tomei uma multa, né? Não é multa o problema. O problema é ficar sem carro. O problema é cair no buraco. Cair no buraco. Conta essa história aí. Não, 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 vamos passar pro próximo tema. E aí, eu nunca tomei uma multa. Um dia desse, chegou uma multa lá em casa, né? Poxa, eu já te falei pra você, não é? Tal, essas coisas, né? Tô vendo aí também que você é casado, né, André? Você passa por isso. Tá, eu já te falei e tal. Aí, eu não te... Ah, desculpa, tá? Foi eu. Multa pro celular. André, e o que que o nosso amigo reparador, que tá nesse podcast aqui, que é feito pra ele, pode esperar da ZM 2023, em lançamentos, em produtos, e também o porquê ele instalar a ZM. Nessa linha de terminais de direção, a gente tá com um conceito bem interessante, né? Pra quem trabalha com essa linha mecânica, a gente concebeu um terminal seguindo características originais. Então, a gente tem um conceito de produto com mola de compensação de folga. O mesmo conceito da montadora, a gente trouxe pra peça da ZM. E tá comprovando a eficiência dessa peça no caminhão de corrida, né? E o que esperar pra 2023 é essa ampliação de linha, né? Então, a gente vai vir com os tirantes, a gente vai ter a solução completa. Na sequência, as barras de direção. Então, essas são as novidades aí que a gente tem pra essa linha mecânica. Na linha elétrica, a gente já tem um crescimento orgânico na linha de solenoide, né? Então, a gente é líder no mercado. Mais de mil peças desenvolvidas e estamos sempre em desenvolvimento. A gente lança, em média, na linha de solenoide, 25 modelos novos por ano. Puxa, bastante, hein? Você imagina, pô, 25 modelos novos. Agora você pensa 25 vezes 70 componentes pra você fazer, então... É uma fábrica de lançamento, viu? Ano passado, a gente reuniu esse número pra ver quantos lançamentos. Então, foram quase... Foi uma peça por dia, quase. Se a gente for fazer uma conta aí, foram 350 e poucas peças lançadas ano passado. Nossa, aí... É a fábrica de lançamento, viu? É difícil fazer, mas a gente faz. E outra coisa, né? Testadas, né? Sim, todas. 100%. Testadas, dá trabalho com marketing mesmo, hein? E, assim, até pra melhorar esse relacionamento com o nosso aplicador, a gente tá... Faz um ano que a gente tem feito um trabalho de promotoria, mas um trabalho bem diferenciado, né? Normalmente, as fábricas que têm promotoria às vezes terceirizam ou contratam pessoas de fora pra fazer essa promotoria. A gente fez um novo conceito aí, junto até com a Poliana aí, né? Foi uma iniciativa nossa, Engenharia e Marketing, de envolver a nossa equipe técnica no campo, falando com o aplicador. Então, tenho certeza que já tiveram vários aplicadores aí que estão acompanhando o podcast que puderam receber a visita do nosso engenheiro de produto que concebe a peça e indo lá no campo pra sentir na pele, né? Sentir na pele o que o nosso cliente... É importantíssimo isso. Porque o aplicador é quem paga o nosso salário, né? Isso é uma coisa que a gente sempre fala, né? Isso é verdade. A gente tem que sentir o que ele sente quando ele pega uma peça, a dificuldade que ele tem na hora da instalação do solenoide. A gente tem que procurar customizar essa peça pra que ele consiga aplicar da melhor forma possível. E tem um outro conceito que eu acho bem interessante de passar, é que normalmente no mercado de reposição, na instalação de peças, existe assim uma mística de que a peça boa é a peça original. O pessoal fala, só bota o original. A gente mudou um pouquinho esse conceito que a gente fala o seguinte, que a peça original ela é instalada quando o veículo é zero quilômetro, né? Sim. Então, o veículo zero quilômetro, ele tá com toda a lubrificação do seu... do motor a combustão perfeita. O sistema elétrico tá muito bem customizado. Tudo novinho. O cabo tá novo, não tem fuga de corrente. Não teve nenhuma instalação de consumidor elétrico a mais ali que vai consumir mais a bateria. A bateria tá zero. A partir do momento que você vai botar uma peça num veículo com três anos de uso, quatro anos de uso, aquela aplicação ela se tornou muito mais agressiva do que o veículo novo na concessionária. Então, tinha desgastado algum... bastante material ali, né? Então, o nosso conceito, o nosso conceito de desenvolvimento é o seguinte, é fazer a peça pro mercado de reposição que tem que ser melhor do que a original pro carro zero. Sim. Então, a gente tem uma série de exemplos de motores de partida que a gente desenvolveu com reforço no mancal de sonamento, solenoide que ele vai engrenar, ele vai acoplar no motor a combustão numa tensão mais baixa. Por quê? Porque a bateria, depois de um tempo de uso, ela não vai entregar a mesma tensão. Sim. Então, a mensagem que eu gostaria de passar pro aplicador é que a Zeme, uma empresa que tem orgulho, 40 anos de mercado, tem orgulho de dizer que o principal cliente é o aplicador. A gente tem orgulho de falar que a gente concebe um projeto, tem uma equipe de engenharia pra atender o mercado de reposição. Muitas fábricas falam, olha, forneço a montadora tal, não. A Zeme tem DNA de reposição. E tem orgulho disso. Poxa, bacana. Uma coisa que você falou aí de levar pro campo, né? O exemplo tá aqui, vocês todos aqui do time da Zeme, a Poli que tá aqui. E assim, vocês não têm filtro, né? Porque é o seguinte, a coisa é você ter um promotor, né? Que é o promotor, ele vai, vai ouvir, vai fazer tudo, vai mandar um relatório pra você, mas no filtro dele. Isso. A Poli tá aqui, ela vem pra uma palestra, eu vi ela falar com o mecânico, com o reparador, tava junto com outro parceiro de vocês também que tá aqui. Sim, esse é o promotor do time do André lá. Do André também. É, o Bruno, o Bruno que não pôde vir aqui, mas ele é da minha equipe, ele tava fazendo promotoria aqui na linha mecânica. Tá fazendo, né? E aí, então, assim... E é muito bom, porque eles, além de tudo, né, de ter esse conhecimento técnico deles terem participado do desenvolvimento do produto, eles vão pra rua com o coração Zeme, então eles vão falar da empresa com propriedade, não é como treinar um promotor que vai falar o que ele foi treinado pra aquele momento, né? Sim, já vai em Buscript. Então ali a gente já vai com orgulho, eu sou da fábrica, eu vim aqui pra falar... Você vem com sotaque Brusque Lens. Brusque Lens. Brusque Lens. Já o cara já chega assim. Vai comer o mareco, né? Já chega, é de Brusque, sabe quem, né? Então já chega com toda essa propriedade, isso é muito legal. E eles voltam realmente assim, é... Alucinados, né? Com ideias, Porque a gente chega lá... A gente, lógico, quando a gente faz as nossas visitas, a gente também compartilha com o time de engenharia o que a gente ouviu, né? O pessoal ouve e tal, mas não sentiu na pele o que a gente sentiu e o que a gente viu, né? E às vezes toma algumas porradas também, né? O cara chega pra poder armado ali com alguma coisa e você tem que... Isso. Contornado. E assim, não, eles veem que a coisa é pesada na rua também, né? É, e assim, eu acho interessante isso porque a gente costuma ver marketing só lá interno, né? Então, assim, ele cria as ideias, né? O marketing, tudo faz, tem uns marketings aí que a gente até fica encabulado da criatividade que é muito bacana, mas assim, de ir lá na ponta, ouvir, né? Saber aquilo que vai acontecer, eu acho muito interessante esse trabalho que você faz por causa disso, porque você não tem filtro, você vai lá, recebe e fala, poxa, o mercado que é isso? Você não precisa fazer teste, né? Que ir criando, falar, ah, eu vou inventar aqui uma roda quadrada aqui porque vai dar certo. Ah, e aí, como o Kotler fala, né? É, marketing é tudo, tudo é marketing, então... Justamente. Justamente. Tudo é isso. E assim, né, Poliana, e você não quis entrar pra engenharia lá, não? Pra também... Vamos deixar pra quem? Entende, né? Vamos deixar lá quebrar a cabeça com ponta, eu acho que eu... Acho que a área criativa é um pouco mais a minha cara. É diferente, né? É diferente. Cada um tem que ficar na sua, né? E, Rafael, qual que é a diferença de trabalhar com... Igual você já trabalhou, né? Fora do país aqui e trabalhar com a empresa que é... Que é mais fechada e uma empresa assim como a ZM, né? Que eu vejo que vocês têm essa parceria, como que é essa relação aí da parte de piloto, né? Também. Porque aqui nós estamos falando com um consumidor da ZM, né? É um cara que dá o feedback, mas ele que tá ali usando as peças, né? Então, como que funciona essa parceria aí com a empresa? Ah, eu fico super grato, né? A ZM é uma super empresa e poder estar aqui com esse super time, tendo esse respaldo, eu fico muito satisfeito, sabe? Porque o meu parceiro tá participando desse projeto junto, ele não tá só investindo com dinheiro, sabe? Ele tá participando e construindo e utilizando como uma ferramenta para negócios, né? Uma ferramenta para desenvolvimento de peças, para desenvolvimento de clientes. Então, eu acho que eu não podia ter uma parceria melhor do que com uma empresa ativa, assim, e utilizando tudo que ela pode do investimento que ela tá fazendo. E aí você pode também compartilhar, né? Porque, igual você falou, o cara às vezes vai lá e te dá uma quantidade de patrocínio e tudo, tá aqui o dinheiro, você faz, né? Então, às vezes você tem dúvidas, você não tem nem como compartilhar, né? Enquanto você tem essa liberdade, né? De estar junto, o cara se preocupando, né? Olha, acho que podemos melhorar aqui, eu acho que isso é o mais interessante de uma parceria, né, Zé? É, o Rafa já faz parte da família ZM, né, Rafa? Que bom, que bom. E assim como no exemplo que a gente deu da promotoria, da equipe técnica e sentir na pele o mercado, a gente também sente na pele o desenvolvimento do produto, quando a gente instala no caminhão, ele leva a gente para dar a volta rápida, né? Ah, é a cereja do bolo, né? É a cereja do bolo. Se ele entrar numa curva no final de reta, no freio ali de 200 por hora para entrar na curva e não virar o volante, o terminal de direção não funcionar, a gente vai se tirar o engenheiro de carona ali, né? É interessante que nós estivemos juntos aqui o ano passado, né, Pô? E aí estava a Josi, né? A Josi também, um abraço, Josi. E vocês chegaram lá, estavam assim, nossa, eu andei no caminhão e tal, e era o Rafa, né? É, não me convida porque... É, o que é legal é esse engajamento que a corrida cria, né? Então, ele cria todo esse vínculo bacana com o seu cliente, né? É. Então, acho que só o automobilismo vai trazer essa energia pujante que ele tem, né? Qualquer outro evento que você venha fazer com o seu cliente, nada vai trazer essa emoção e cria um engajamento muito bacana, né? Você está no ápice da emoção compartilhando isso com o seu cliente, com o seu fornecedor. Então, acho que essa energia que traz as corridas é fascinante. É interessante, assim, a gente vai, está ali na arquibancada, né? Está torcendo ali, vendo aquela vibração e a gente se associa à marca, né? Então, para a marca também, às vezes, tem pessoas que ficam, ah, por que que eu vou investir, né? Num piloto, vou fazer isso e tal. Mas é muito importante para a marca também, né, André? Com certeza. Pode falar isso com mais propriedade, né, Polo? Com certeza. A visibilidade, ela vai longe, né? O retorno é muito grande, né? O retorno é muito grande. A gente não consegue mensurar, lógico, porque isso é uma coisa que vai além do nosso poder de palpável, digamos assim. Mas é muito bacana poder ouvir de cliente, né? Eu cheguei a ouvir de cliente, que, nossa, eu fui na Copa Truck, participei lá do evento, depois disso, meu estoque fez um boom, porque a gente chegou lá, falou e tal. Então, isso, a gente receber esse tipo de feedback, é muito legal, é muito bacana. É, e tem o pessoal que vai lá para assistir, né? Às vezes, o cara não teve oportunidade de ouvir lá, né? Sim. No sorteio que vocês fizeram do ingresso. O cara, talvez, nunca foi numa corrida, não teve oportunidade e ele foi através da ZM. Isso. Então, assim, vai mudar a vida dele, vai mudar a história dele de vida, porque muda, é muito emocionante ali, arquibancada. E o pessoal aqui gosta, né? Gosta, gosta muito. É muito legal. Então, assim, o encaixamento de todos, assim, por busca de ingresso, e, não, eu vou, eu vou sábado também, assim, olha, é bem legal. Bom, bom que agora o Rafa sendo o... Olha, já estou chamando ele de Rafa, hein? Viu? Você falou Rafa, eu estou com o Rafa. Influência minha. É o brusquês, né? Brusque Lens. Brusque Lens, ele inventou uma língua. É porque, assim, uma vez eu estava, é engraçado, mas eu estava no telefone, no escritório, uma pessoa me ligou, começou a falar comigo, falei, nossa, o sotaque parece de brusque. Falei, você é de brusque? Nem quem sei, a pessoa falou, por quê? Será por quê? É muito específico, só lá, vem. Então, assim, até, 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 o Bruno, eu conheci ele ontem, né, que faz a promotoria, ele começa a falar, tipo, você fala, nossa, ele é de brusque. De brusque. E esse povo paulista gosta de errar da cara da gente, assim, sabe? Não, é legal. É especial. É diferente, né? É especial, é isso aí. É, muito bem, você saiu bem, viu? Está falando com a diretora de barca, você saiu bem, você saiu bem. Bicha, Basta o patrocínio. Ainda bem que, quem foi na corrida hoje também vai ver lá a Zeme com o Rafael, né? Daqui mais 10 anos, né, Rafael? Mais 10 anos aí. Com certeza. Criando raiz, né? Porque eu acho que é importante essa parceria de raiz, né? De você também estar junto ali, criando identidade junto com o piloto, com a equipe ali, né? Acompanhando o piloto, né? E eu acho que nessa questão, assim, né, de corrida, porque, assim, eu nunca corri, nunca vi os bastidores ali no dia a dia, né? A gente vê a corrida, já foi nos boxes, né? Tirar foto e tal. É, mas o bastidor que é legal, né? A gente chegou hoje logo lá. Que legal, né, André? Olha o clima. Aquela mobilização, para você botar o caminhão em ordem. Isso. Poxa, muito bacana. E essa, e vocês, no caminhão, vai continuar só no truck, como patrocínio Zeme? Sim, sim. A gente tem ideia de continuar, porque também a gente não pode abraçar tudo. Eu acho que o que está dando certo, a gente vai continuar. Vai focar no truck. E a categoria da Copa Truck, ela traz muito entretenimento, assim. É um final de semana de um evento bem planejado, a visitação aos boxes, você vê que o pessoal tem o contato com o piloto, assina o boné, tem muita criança que vem. Famílias, né? E dá para ver nos olhos, assim, da criança que está assinando o boné, está pegando o boné autografado, tem muito contato com os pilotos, né? Isso. Eu acredito até que tem um pouco, assim, o público, até por ser uma profissão, né, de caminhoneiro, assim, que tem muito dono de caminhão, que trabalha com isso, então a família participa, sabe? Então, você vê que o público tem muita família. Talvez seja um pouco por causa disso, assim, porque é pelo DNA da profissão, sabe? E tem um ar completamente diferente de uma outra categoria de carros, de corrida, que é mais competição, que saiu do kart, vamos dizer assim. Ali tem um envolvimento da família, é um negócio bacana, assim. Muito bom. E assim, é bruto o negócio, né? É um caminhão, né? Não é? Não fala assim, é um carro, né? Você vê na rua, na rua todo dia ali, né? No dia a dia e tal. E aí no caminhão, não, já é um negócio robusto, é um negócio bruto, né? Você fala assim, Poxa, um caminhão, né? É outra pegada, né? É a única categoria mundial. O Rafa, o caminhoneiro, a cara diz o caminhoneiro que ele tem. É um negócio que tem que deixar a barriga do caminhoneiro. Tinha que deixar o mullet e a barriguinha. Olha, meu pai não é assim não, hein? Ah, meu solto, meu solto é um barriguinho. Meu solto também é um barriguinho. Ah, meu pai já tem barriguinha, desculpa, pai. O legal é que todo mundo que vem falar comigo, sempre tem alguém da família que tem, então, por exemplo, o seu pai. Meu pai, foi caminhoneiro muito, né? Caminhoneiro, você já comentou do seu... Do seu sogro. Do seu sogro, né? Então, todo mundo tem alguém e gera conteúdo e gera engajamento, né? Meu pai foi caminhoneiro também, sério? Ah, que isso, olha lá. Ah, meu Deus, ó. Foi também, foi também. Mas seu pai tem aquela marca do volante na barriga ou não? Não, não chegou não. Não chegou não. E eu virei caminhoneiro. Pois é. Super, a cara total. A cara total. Você chega e fala... Deixar crescer a barba, assim. Botar a camisa mais aberta, assim. Ah, mas daí também não era, assim. Não foi bonitinho. E eu acho que a única categoria que tem radar de velocidade, né? Essa também é uma curiosidade interessante. E também controle de emissões, né? Que daí tem o apelo ambiental, é bacana. É, a gente teve alguns acidentes fortes há cerca de 10 anos atrás e foi feito um investimento muito forte na segurança dos freios dos caminhões e também no investimento dos radares. Então, a gente tem um radar na reta principal, onde o caminhão tem que frear e precisa frear e tem que passar abaixo de 160 por hora. Se você passar acima, você vai tomar um drive-thru na corrida, por exemplo. Caramba! Ou vai perder a melhor volta na classificação. E, Rafael, qual foi a sua corrida mais desafiadora? São tantas. Eu acho que todo final de semana é muito desafiador. Mas que você chegou no pódio aí, ou que você chegou no... Ou foi, você chegou na posição, ou talvez você não chegou naquela corrida, mas você superou e na outra foi legal? Sim. Eu tenho várias, mas eu vou contar uma. Acho que foi a mais recente que eu lembro. Foi em 2019, quando eu venci o campeonato da Copa R1 da HB20. Eu treino de kart, né? Geralmente de final de semana. E eu estava um final de semana antes treinando de kart, o cubo da roda voou e eu bati de frente no muro e quebrei meu pulso. Isso uma semana antes de começar a corrida, cinco dias depois de já estar treinando, né? Então, eu não sabia o que ia acontecer. Aí eu fui no médico, fiz uma tala, enfaixei tudo aqui. Falou, doutor, dá um jeito aí. Pelo amor de Deus. E era meu pulso direito, né? Tem um braço novo aí. Aí eu não sabia se eu ia conseguir pilotar ou não. Aí enfaixei o braço e tal, fui sair pro primeiro treino, eu ficava só com a mão esquerda no volante e a direita no câmbio, que era um câmbio H manual. Eu trocava de marcha só com o ombro, né? Então, o braço ficava parado, eu só fazia assim, né? Pra trocar de marcha. E eu falei, vou dar uma volta bem devagar no treino pra ver o que acontece. A primeira volta que eu dei no treino, eu nunca tinha andado a Interlacos com aquele carro, eu fiz o primeiro tempo do treino, foi o piloto mais rápido. Ah, né? A primeira volta que eu dei com o braço quebrado. Descobri uma nova técnica. E aí foi uma corrida que foi muito louca. Quebra o braço e ganha uma corrida. E foi muito louca, foi uma corrida que eu larguei, teve um problema de freio na classificação, larguei acho que em quarto, mais ou menos. Nessa mesma corrida? É, na corrida. E aí teve uma hora que a marcha entrou num vão, assim, e não conseguia voltar, eu caí lá pra décimo na corrida. E eu falei, não, calma, respira, vai dar tudo certo. Eu vim passando, 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 passando. Cheguei a ficar em segundo, aí os dois carros da frente bateram e ganhei a corrida. E ganhei o campeonato com o braço quebrado. Foi bacana, cara, isso aí. Oh, parabéns. Foi uma história bacana. Dava vontade de parar, assim? Você chegou até e falou, não, vou parar aqui, vou desistir. Ah, tinha bastante dor, mas eu já me acostumei muito, assim, nas corridas a andar com dor. A gente tem muita dor nas corridas. Quem acha que tá só olhando por fora, fala, não, tá tranquilo. Mas já corri 500 milhas de kart, que assim, quebrou o banco, aí tinha só um varão de ferro na costela enfiando aqui, aí o banco quebra embaixo, a bunda raspando no chão, aí você vem pilotando tudo torto, uma hora e pouco, assim, direto. Então, toda hora acontece essas coisas. A gente tá acostumado. E a quantas horas hoje a Copa Torque? A Truck são duas corridas, uma de 25 minutos, e a corrida seguinte de 20 minutos é na sequência, não para. Então, a gente tem uma inversão de grid dos oito primeiros. Então, quem ganha a corrida, larga em oitavo, e quem fica oitavo, em primeiro, e vice-versa. O segundo vai largar em sétimo. Então, são duas voltas que a gente faz para reposicionamento do grid, e já larga de novo. Então, a gente fica, basicamente, uma hora correndo direto. Caramba, é muito tempo, hein? Muito tempo. Deu no caminhão, hein? Ah, tranquilo. Ah, tranquilo. É para quem correu com o braço quebrado, né? Aquele ditado, né, quebra a perna, não tem? O dele era quebra o pulso. Cara, é muito interessante, né? E a gente vê, às vezes, uma coisa dessa, a pessoa desiste, né? Fala, poxa, eu já quebrei a mão, né? Pode ser, o que vai acontecer mais na frente? Vou parar, né? E hoje você está aqui na Copa Troca, na ZM. Então, você olha, vê a superação, vê que a gente tem que seguir em frente, né, André? Com certeza. Eu lembro da primeira corrida que a gente foi acompanhar ainda da HB20, era no Autódromo de Curitiba. Até agora, o pessoal está falando, ele não existe mais, né? Vai ser um condomínio, infelizmente, era a pista mais próxima nossa. Próxima nossa. E me chamou a atenção que ele fazia uma curva, que era uma curva lançada, assim, para a esquerda, que descia... Era o S de alta. Era o S de... S de alta. E tinha uma descida, assim, uma subida, né? E a gente foi acompanhar de perto, assim, e ele fazia a curva em três rodas. É. Caramba. E era engraçado que ele tinha uma tocada que era ele que estava liderando e o segundo colocado que conseguiu fazer aquela curva daquele jeito. Caramba. E todos os outros carros do grid, não. Só a gente fazia de três rodas? Só você e o segundo. É, o resto não fazia. Entendi. É muita técnica, hein? A gente foi escondido nessa corrida aí, porque foi bem no meio da pandemia. Quando a gente começou a parceria, estourou a pandemia. E aí, você falou, poxa, e agora? E agora, né? Entramos no negócio e a gente não vai poder divulgar, não vai poder fazer mais nada, porque foi adiando as corridas, as etapas, e até que a gente teve a oportunidade de participar lá como equipe e assistir. E aí, a coisa foi, né, Lorena? É, pega a adrenalina e entra no sangue. Aí foi. É igual a graxa no negócio aí. Pega a graxa no sangue e vai embora. Por isso que é até legal, de repente, um cliente de vocês que vocês convidam, que nunca foi, não conhece, ele topa aí, e quando ele vai, ele descobre um novo mundo que ele fica apaixonado. Eu nunca imaginei que eu ia gostar disso, né, gente? É a adrenalina no sangue e a graxa debaixo da unha. Isso! Aí depois que anda na pista aí, que fica mais alto ainda. Aí que acabou. Pô, ali você no segmento, o que foi o seu maior... O seu maior... O seu maior... Vou falar assim, a sua maior superação, o desafio que você teve, ou sempre foi assim, você levou, matou no peito e vamos... Nunca, né? A gente, eu acho que o desafio é diário em todos, né, pelo menos pra mim, sempre um desafio. E como eu comentei antes, essa parte de exposição, até compartilhei uma foto com a minha família, que eu tava dando palestra ontem, e o meu marido comentou, olha, quem te viu, quem te vê, né? Nos trabalhos do colégio, nos trabalhos da faculdade, se escondia atrás da mesa pra não ir lá na frente com falar e tá aí, ó. Tá aí palestrando. Então, essa parte de comunicação mesmo, eu considero que foi um desafio, ainda é, né? Como a gente evolui cada vez mais e é muito legal isso, viu? E aí vai gostando... Vai gostando, né? Pega microfone, pega câmera, acabou. Podcast? Podcast, vem de tudo. Aí ninguém mais fala no podcast. Só eu falo agora. Então, pode ficar à vontade. É, eu sou tímida. Meio das mulheres, André. Aqui se ela falar, a gente só obedece, né? Isso aí. André, e você aí no segmento? Você sempre começou no segmento automotivo ou não? É, quando não tava formado ainda, tive essa experiência aeronáutica, né? Ali eu tive algumas passagens interessantes, assim, eu fiz seis meses de universidade na França, e depois eu ficaria os outros seis meses se eu conseguisse um estágio, né? Então, ali foi, eu acho que o início do meu desafio como profissional, assim, é você conseguir, por exemplo, com seis meses de idioma, idioma francês, que não é tão fácil de aprender pra quem fala português, né? É só fazer biquinho. É? É só botar um E no final, né? E conseguir, assim, fazer entrevista, conseguir me comunicar bem em francês, fazer esse período de estágio numa empresa aeronáutica, foi um desafio bem grande. E, lógico, a carreira profissional te desafia bastante, né? Eu tive também essa, no início das palestras, a gente fazia muitas palestras técnicas, alguns eventos aí pra 200, 250 pessoas, né? É, é, boa. Então, desde o início, assim, você vê a sua evolução, mas eu acho que é, assim, pra quem também tá iniciando aí, talvez, uma carreira de engenheiro, que vai ter esses desafios, você tem que acreditar em você e saber que você vai ter que subir degrau a degrau, vai ter um período que você vai estar crescendo, você vai estar melhorando. E tinha muito essa questão de a gente começar as palestras e tentar dominar o público. E depois de dois anos, dois anos e meio, a gente via, assim, que era gratificante fazer uma palestra pra mais de 200 pessoas. Você tá dominando o assunto, você dominar o público, saber que tem um camarada lá na última fileira que tá com um pouquinho de sono, tá bocejando. Então, você encaixar um pouquinho de, uma piada no meio da sua palestra. Então, os desafios, eu acho que eles aparecem na nossa vida pra tornar a gente melhor, né? Pra fazer com que a gente evolua. Então, você tendo um propósito bem claro, você consegue se desenvolver e quando você olha pra trás, você fica orgulhoso do caminho que você trilhou. Muito bacana. Quando eu fiz a entrevista de trabalho, né, voltando lá atrás, a gerente da época tinha comentado, ó, acabei de voltar da Feira da Alemanha e não tinha ninguém na empresa que falava inglês, ela tinha quebrado o braço. E eu precisava de alguém pra ir comigo, pra me ajudar, uma menina, porque geralmente e os diretores e tudo homem. E não tinha ninguém aqui. E eu, nossa, que coisa maravilhosa que deve ser essa ir pra um outro país representar a empresa, né? Que coisa. E aí, quando eu fui chamada mesmo pra vaga, eu assim, não, eu preciso pra esse negócio, né? Já voltei... Vou aprender pra inglês. Já voltei pro inglês, que a gente, né, sempre fez. Voltei pro inglês, comecei pós-graduação, até que chegou a minha vez de ir pra Alemanha e representar a empresa. Poxa, bacana, hein? E aí vem quando... Eu sempre falo, né, que a sorte vem sempre pra quem tá bem... Pra quem tá preparado. Ninguém tá... Ah, sorte... Você deu muita sorte de estar na ZM, né? Quanto mais você trabalha, mais sorte você tem. Exatamente. É, exatamente. Justamente. A gente chega nesse patamar aí de sorte, né? Aí não viu, né? O cara chegou aqui, tá na ZM, né? Muito simples, né? Ah, eu tô aqui, né? O cara... Ah, também, né, o Rafael? Eu corro pela ZM, né? É, não, mas eu... Todo mundo tem uma história, né? É, e essa história sua, por exemplo, do braço quebrado aí, né? Talvez a grande maioria não conhece, né? Ali nos bastidores, no dia a dia, o que é que se passa, né? Tem gente que já desistiria, né? Falando assim, acabou o campeonato, não vou correr. E aí acabou. É, muita gente desiste até por menos, né, Pô? Exatamente. Às vezes por medo, né, de não querer dar esse próximo passo, como o André falou. Aí a gente acaba perdendo as oportunidades por medo, né? Sim. E não só o medo de, o medo de, sei lá, tentar, nessa ocasião eu tava com dor, por exemplo, mas o medo de arriscar coisas novas. Então, esse ano, por exemplo, eu arrisquei ir pra uma outra equipe. Então, a gente visualizou que tinha uma oportunidade numa outra equipe de melhorar o patamar de performance, e eu arrisquei, né? Então, é um risco, né? Eu podia continuar o mesmo conforto que eu tava na outra equipe, mas a gente tá arriscando diariamente. Lógico, a gente vai estudar antes de arriscar, mas a gente tem que arriscar. Se a gente não arriscar, a gente não evolui, não erra, não acerta. Fica no mesmo lugar, né? Fica no mesmo patamar. Então, é importante a gente ir sempre arriscando pra conseguir subir na vida, né? Senão, se você não arriscar, você não aprende. E a gente só aprende errando. É a melhor forma de errar. É isso aí. Se não der espaço de fé aí, né, André? Ei, amigo e amiga, pra você que tá aqui nesse podcast especial aqui com o Supertime da ZM, eu quero te convidar também pra você seguir aí, curtir o ZM, e também Expo Peças pra você ficar por dentro de tudo que acontece no segmento automotivo. A Expo Peças tá na sua sétima edição e estamos no Centro de Convenções de Goiânia nos dias 4 e 5 de agosto, esperando você lá conosco. Então, vem pra Expo Peças 2023. Rafael, André, Pauli, muito obrigado, satisfação ter vocês aqui. Queria que vocês deixassem aí... Olha ali, tem uma pergunta pro Rafael aqui. Rafael, olha só aqui, o pessoal pediu pra te perguntar aqui, é uma das perguntas, né, que tava lá na nossa enquete. Qual é a sua dica pra pessoa que quer ser um piloto de Fórmula Truck? Topa Truck, desculpa. Então, eu acho que primeiro a pessoa tem que ver se ela tem aptidão, né? Então, acho que andar num kart, pra ver se ela tem sinergia, se ela gosta, porque parece que é simples, né, pilotar um carro de corrida, mas é sofrido, né? Quando você senta lá, você começa a sentir a costela batendo no kart, o quanto é pesado o volante, né, segurar e tudo mais, a competitividade. Então, acho que a primeira coisa é você sentir se você é do ramo. E é o segundo passo, começar um treinamento. De repente, procurar um piloto pra ser um coach, né, pra te orientar no caminho mais certo, pra você fazer um treinamento pra chegar lá. Então, de repente, eu quero correr de Fórmula. Então, vamos começar no kart, fazer uma carreira no Fórmula. Eu quero correr de caminhão. Então, vamos começar com um carro de turismo, né, mais leve, pra aprender a como pilotar um carro, aprender a técnica e depois evoluir pra um carro mais pesado, que é o caminhão. Então, acho que tem dois pontos chaves, né? A aptidão e depois o investimento, né? Você vai precisar de um investimento. Então, se você tem um patrocínio, um capital próprio, alguém que vai te ajudar, financiar, pra você começar a criar uma carreira e depois buscar parceiros, né, patrocinadores pra estar divulgando as marcas. Poxa, bacana, olha só. Ficou essa super dica aí pra você, que quer ser piloto aí da Copa Truck. E aí, vai se performando, quem sabe aí também, você procura a Poli aí já pra ter o apoio da Poli aí também. E contato de coach também. É só, aí pronto. Pronto, já tem uma equipe aqui. A equipe tá pronta. A equipe tá pronta. Caramba, hein? Olha só, hein? Rapidinho. Se eu tivesse aptidão, eu ia me candidatar aqui agora. Se eu não tivesse que ir lá em casa pra passar umas roupas pra esposa lá, lavar vasilha, eu ia na hora. Poxa, Poli, muito obrigado. Obrigada. Satisfação enorme. Foi uma honra ter vocês aqui. Eu quero que você deixe aí pro nosso amigo reparador, pro nosso amigo distribuidor, pra todos da cadeia automotiva, o recado aí que a ZM quer deixar em 2023. O que que pode esperar da ZM também em 2023, da parte do marketing aqui com a Poli? Então, a gente agradece a oportunidade, né, Paulo? É muito bom a gente falar da ZM. Convido todo mundo a seguir nossas redes sociais. A gente tem muito conteúdo lá, conteúdo de troca de peça, de dicas, de informação. Então, essa troca de informações com o reparador é muito importante pra gente. Temos muitos canais abertos, WhatsApp e as próprias mídias sociais, pra gente se aproximar cada vez mais, né? Como o André falou, essa veia reparadora é nossa, né? Então, cada vez mais próximo, cada vez mais presente. E o canal pro reparador que tá aqui, ele tá lá, quer colocar a ZM, como que ele faz pra encontrar a ZM e também se ele tiver alguma dúvida, como que ele faz? Sim, no nosso catálogo online, buscando qualquer peça, a gente tem a lista de distribuidores, né? Então, a gente fornece direto pros distribuidores no site. Então, tem a necessidade de tal peça, entra no site, já vai indicá-la por região, onde encontrar essa peça mais próxima. Isso é muito bacana, facilita muito a vida. E também, junto no catálogo e até no próprio site, os contatos de WhatsApp. Nosso saque, ele é muito dinâmico, então, qualquer dúvida de aplicação, né? Enfim, através desse canal, a gente consegue resolver muito rápido e levar até algumas demandas pra engenharia resolver, desenvolver. Então, muito bom. Obrigado, Pauli. Obrigada. Então, fica aí a dica pra você, reparador aí, pra você já procurar aí os canais da ZM, pra você ficar por dentro dos lançamentos, de como instalar. Eu mesmo já vi lá, são muitos vídeos, muitos vídeos interessantes. Outra coisa, não é vídeo só de laboratório, não. Eu vi lá vídeo de carro que chega, o pessoal lá, o carro sem lavar mesmo, e já vai, não é coisa de cinema, não. É real. É real, é vida real. É ali no toma de pronto, né, André? É isso mesmo. André, e você, meu amigo, muito obrigado, satisfação de você estar aqui com a gente, muito obrigado. E pra você também, qual o recado aí que você deixa pro reparador? Bom, primeiro, obrigado, Paulo, pelo convite, né? Foi bastante gratificante estar aqui, poder falar aí um pouco da engenharia da ZM. E o recado que eu deixo é que o reparador saiba que existe um time de engenharia, hoje composto por 30 pessoas, que tá focado em desenvolver a solução pro aplicador, pro instalador, né? Então, a gente tem uma série de exemplos, né? Trazendo talvez um aqui, a nossa bieleta, ela foi concebida junto com aplicadores, pra facilitar a aplicação. Então, a gente tem um encaixe de chave, que foi uma solicitação do nosso cliente final. Caramba, legal. Então, foi aquele papo, assim, de chegar a engenharia na oficina e falar, pô, por que os caras não botam um encaixe de chave de boca? Esse é tão mais fácil. O encaixe que vem de fábrica é um torx na ponta. Sim, eu já vi isso aí quando eu fui ajudar os amigos mecânicos lá. Você torce o parafuso e a porca e o parafuso torceram junto. Exatamente. Então, a gente fez um encaixe de chave, escolheu um material com têmpera, pra conseguir segurar. Então, todo o conceito é feito pensando no aplicador. Então, se você quer uma peça customizada, que foi concebida pra você, procure ZM, que você vai, com certeza, achar uma solução. E quando você estiver instalando, você vai, pô, os caras pensaram nisso aqui. E como é que ninguém nunca pensou nisso antes, né? Legal. Então, é justamente essa sinergia que a gente tem com a aplicação. Top demais. E pra você também, que está nos ouvindo aí, quiser mandar dica também, é só ir lá nos canais da ZM também, ali no WhatsApp, como a Paula falou, e já mandar a dica dele também, né, André? Manda a dica que a gente traz pra equipe técnica, o desafio, vai entrar em contato pra tentar colocar isso na peça. A gente sabe que a dificuldade de um vai ser a dificuldade do mercado inteiro. Então, se a gente conseguir trazer uma solução, a gente vai ter um diferencial e vai facilitar a vida do nosso cliente. Poxa, essa aí foi uma diferencial e tanto, viu? Essa da chave aí, eu não sabia. Muito bom, muito bom. E aí, você faz a peça, pega a dica e o Rafael testa. Isso aí. Rafael, muito obrigado, gratidão por você ter abrido essa agenda aí de concentração pra corrida, né? Amanhã já tem corrida, né? Amanhã e domingo, né? É, a corrida é só no domingo, às 11 horas da manhã, no domingo. Na Autódromo de Goiânia. E amanhã tem os treinos. É, amanhã a gente tem o último treino livre, né? E o treino classificatório que vai decidir aí o grid de largada pro domingo. Poxa, muito bacana, né? Muito obrigado aí por você ter tirado esse tempo aí de concentração, de treino, tá aqui trazendo informação aí pro nosso amigo reparador. E também, você, quero que você deixe aí um recado pro nosso amigo, pra te assistir, como que faz pra patrocinar o Rafael, como que faz pra poder fazer parte aí do seu time, como que faz também pra poder assistir você aí nas corridas, depois pra ele encontrar também aquela lista, né, das etapas. Às vezes a pessoa é de Goiânia, tá passeando em São Paulo, passeando em Curitiba, né? Bom, primeiramente, obrigado, Paulo, pelo convite. Foi muito gostoso o nosso bate-papo aqui. Eu tô nesse momento de concentração, mas também é legal dessa relaxada aqui, pra tirar um pouquinho da tensão das corridas. E pra você que quer curtir a gente no final de semana e acompanhar, pode me seguir nas redes sociais, né, Rafael Abate, no Instagram. E também o Instagram da Copa Truck, tem todas as informações de calendário, tudo que você precisa saber. E também o Curtir Zeme, que é o Instagram da Zeme, que posta bastante coisa, eles vão estar ali de pertinho acompanhando. Até, às vezes, é melhor acompanhar no deles do que no meu, porque eles estão nos bastidores ali, filmando e mostrando tudo. E a gente vai ter largada às 11h10 no domingo. E você que não conseguir ir no autódromo, pode acompanhar pela Band, pelo Sport TV e também pelo YouTube. Tem uma transmissão ao vivo, super bacana. E aí você pode estar torcendo pelo meu caminhão, que é o caminhão 26, com as cores aí da Zeme azul, vermelho e branco. Poxa, parabéns. Muito obrigado. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui agora. Quero te agradecer. E também falar para você, e aí no arroba expo peças, para você ficar por dentro de tudo que acontece, porque nós postamos lá para você o link de comprar o ingresso para participar da Copa Truck. E mais informações também, vai estar lá também. Esse vídeo vai estar no nosso canal da Expo Peças, vai estar no YouTube, vai estar no Spotify, e também no Facebook. Então vai aí também que esse vídeo, se você chegou agora e falou, poxa, acabou. Não, não acabou. Vai ter muito para você nos nossos canais lá e também no Curtiu ZM e também no Rafael Abate. Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Obrigado. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E agora nós vamos fazer um Expo Peças, Conhecimento é Poder. Ok? Vamos lá? Olhando para essa aí. Aí eu vou falar Expo Peças, aí vocês falam Conhecimento é Poder, tá? Ah, vamos tentar. Expo Peças, Conhecimento é Poder. Vamos fazer mais um? Vamos. Expo Peças, Conhecimento é Poder. Expo Peças, Conhecimento é Poder. Mais um? Mais um ficou bom. Não, vou tirar uma foto. Ah, tá. E aí, vamos lá?